Também o sol já desapareceu, mas é final do dia no México. Luan foi lançado, ganhou o lance, o gol do Galo, é grande! Gol! Olha o equipe do primeiro. Gol! Do Atlético! Luan, que dá outra paiva. Luan. Luan! 46 minutos de jogo, Luan acreditou no lance, se estabacou no gramado artificial Gandolf. Luan, com muita vontade e disposição, fundamental o passe do Tardelli, fundamental para o empate. Luan acreditou até o fim, você vem comigo curtindo o detalhe, o gol de empate do Galo no México. Luan acreditou até o fim, você vem comigo curtindo o detalhe, o gol de empate do Galo no México.